CD, Carretinha Marrentinha, volume 2, aqui só toca sucesso. A CIDADE NO BRASIL Aproveitando aqui, mandando um forte abraço ao meu grande brother, Júnior Gás. Gás e água mineral com qualidade, você já sabe, é Júnior Gás, o melhor, não exige outro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta é mais uma super produção do jeito que você gosta. Só que agora é inigualável. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL